Eu quero menos tempo também. Estão bem, engraçado. Este é o M.T. em idade bem, bem visível. Como? Este tem o M.T. em idade visível. Este é o M.T. em idade, é muito bom. É. A idade dele é bem visível, não se tomei. Não se tomei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?